Quem foi o corno que deixou esse sapato relado no hall de entrada, hein? Não foi nós, não. Não, não foi nós, não. E por que vocês estão rindo, hein? Quem tá rindo aqui? Quem tá rindo? Tá tendo eleições, por acaso, aqui? Na câmera apareceu duas almas cebolas deixando isso aí lá e pela latareira vocês dois. É uma doação. Doação é doar. Então nós doamos pro prédio. Então não é nosso, é do prédio. Dona Silvana foi lá reclamar, chegou lá virada num penteio de jumento por causa desse sapato. E tem mais, ela é candidata síndica aqui do prédio. E tá espalhando por aí que a administração de Dona Santinha foi igual. Isso aí, diminar, diminuir, diminuir, sim, não! Isso não é ruim, não. Isso é bom, minha gente. A Sãozinha vai querer fazer que a avóinha seja reeleita só pra ela não ter que pagar o condomínio. Como é que isso é bom? Meu amigo, raciocínio. A imagem de Dona Santinha e Sãozinha estão queimadíssimas aqui no condomínio. E ela vai precisar de uma assessoria de marketing e política. Vixe, a Dona Silvana, rola na portaria. Alô, Silvana. Velho, vem cá, eu tava aqui pensando e conversando comigo mesmo. Oi, comigo mesmo, e comigo mesmo me disse como é que nós vamos fazer esse negócio desse marketing aí que tu tá inventando aí, velho? Deixe comigo, eu sou especialista em marketing. Já pensei em tudo. Ô, velho, mas você tá igual a Zefa, viu, negão? É gênife, caceta. Vixe Maria, meu Deus, eu tava pensando que eu pensei, cara. Tava pensando aqui... O quê? Pro povo poder votar na açãozinha ou na avóinha, só tem um jeito! É tirar a catiga do Ramos! É o quê? É o quê, vóinha? É a Cholinha. Ela pegou o rabujo. Oh, meu Deus. O rabo dela tava fedendo tanto. Ó, tá uma catiga, que ninguém aguenta. Ave Maria, vóinha. Sabe o que é isso aí? Se é os cachorros deste prédio aqui, os cachorros vivem do jeito que quer viver, aí passa as catiga. Olha, vó, esse condomínio está uma bagunça. Está uma bagunça? Uma loucura. Pois, ó, se eu for reeleita, meu filho, eu vou fazer, sabe o quê? Um galinheiro e um chiqueiro lá atrás. Ixi, vai ficar bom o condomínio. Vóinha, me diga uma coisa, a senhora acha que a senhora vai ganhar? Claro que vou, meu filho, o povo me ama. Vixe! Oi, Cleício, atendi, Cleício, o telefone. O que será? O que será, meu? Hora dessa? Bala! Abaixo? Ah, tá. Oi? Não, isso aí não é... Quem é? O que, Cleício? Não, isso aí... É o demônio, vó. Dona Silvânia, é o seguinte, tá bom, tá cortando... Eu tô entrando no túnel aqui em casa. Valeu! Valeu, diabo! Pode tomar o campo. O que, Cleício? O que foi, Cleício? Jogue aí, duro. Dona Silvânia espalhando mentiras pelo condomínio, vó. É! Ela está difumando a senhora e Sãozinha pelo condomínio inteiro e dizendo que a senhora é fake. Feia é ela! É horroroso! Ela é feia! Não, não, vóinha, não é feia, não. Presta atenção, ela tá querendo dizer, tá querendo dizer aqui, que nós temos que procurar ajuda, nós temos que ir lá na Sãozinha, pedir pra Sãozinha, conversar com o Aramel, pegar dinheiro, pra ele investir na campanha. É verdade. Porque ele investir na campanha, dá certo, senão a gente vai pra eleição, vai por aí, vai pra baixo. A imagem de vocês tá queimada no condomínio, viu, vóinha? A senhora precisa. Queimada? Tá queimada. Queimada como? Arranharam a imagem. Ai, meu Deus, ó. Se a gente tá com a imagem arranhada, meu filho, vamos chamar Aramel. É. É ele aqui, conserta todas as antenotes. É, só ele faz isso. Então, eu tô arrumando, vamos arrumar aqui a roupa da gente. Aramel! E eu parado no bailão, no bailão, ela topou o pozão, no pozão no chão, 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 no chão. Ah, mano, brincadeira, mano. Mal apertei o play, já tem que apertar o stop, mano. Quem que é? Bom dia. E aí, firmeza, dona Silvana? É, firmeza, não tem como tá firmeza, porque tem como tá firme com uma música alta desse jeito? Eu apertei o play agora, mano. E já me incomodou. Ah, dona Silvana, você sabe o que que é? É que assim, eu já acordei muito feliz, né? Ah, tá. E o que que eu tenho a ver com isso? Ah, é que quando eu acordo assim, feliz, sabe? Eu gosto de cantar. Eu parado no bailão, no bailão, ela topou o pozão. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, não precisa começar, tá? Senta aí, vai, vamos tomar um café. Não, não, obrigada. Inclusive, manda um recado pra Sonzinha, tá? Que ela já pode sentar e chorar, porque é contra a Santinha e Sonzinha. Boja aqui em Silvaninha. Você tá participando da eleição, é isso? Isso. Ah, mano. Saquei. Ah, mano. É cheio da gentileza, né? Dos Larry Garrett, tem que abrir as portas, mano. É, uma porta mesmo. Ah, tá bom, vai lá. Quem é, meu amor? Silvana, já chegou aqui, eu todo alegre, todo feliz, já chegou aqui cortando a minha onda, mano. Ah, lá vem ela, coloca água no nosso chope, ah, bicha petulante. Ah, peraí, né, Sonzinha, uma hora dessa, é suco, mano. Ela veio aqui e foi encher meus patová, mano. E ela mandou um recado pra você. Diz que você tá cansada e triste. Olha pra ela, eu não tô nem cansada nem triste. Falou que é pra você sentar e chorar e que ela vai ganhar as eleições aí de você e da coroa Santinha, mano. O quê? Mas é muita petulância, viu? Eu não ia nem comentar, mas já que você comentou, né, tem mó petulância mesmo, grandão, mano, eu vi. Ora, né, ele não me faz esse papel. Nossa, Sonzinha, olha o que que tão espalhando por aí, olha aí. Vamos derrubar essa administraçãozinha que está aí e não faz nada. Que horror! Mano do céu, não tô entendendo nem nada, mano. Tão falando um monte de coisa aí, até fake news, viu? O que é que ela falou? Fala, fala o que é que tão falando. Ela disse quando eu voltar pro cadastro, eu tô pra dar um negócio pra me deixar lá se tiver algum problema e eu esqueci. Ô, minha linda, não esquece não que eu preciso saber o que tão falando de mim, Severina. Lembra aí, meu amor, você vai lembrar. Vai, vai, vai. Tá, é, como é o nome daquela fruta bem grande que tem dela mole e tem dela dura? Jaca! Pronto. Ela disse que você, a dona Santinha, deixa uma xolinha solta pra ir pelo codomínio. O que que xolinha tem a ver com o jaca? É porque a dona Silvana disse que por conta da porca solta, muita gente já caiu escorregando no mijo da porca. Vai pra cara dela, porca é ela, Severina. Porca é ela, fedorenta. Solinha vai pro pé de sua cama, o jorejo cheiroso. Ô, eu te preparo, segura, segura as palestras, vai pra cara. Ela tá virada no girai, aí vem pra dar fomurro, viu? E digo de novo, vou dizer, Silvana tá doida atrás da procuração de voinha e diz que vai derrubar você. Ah, mano, pela aí, mano, empurrar também não vale, não. Não, não, mas calma, calma. Temos um plano, gente. Temos um plano. Cadê o plano? A vida do solzinha. Já mandei fazer as camisas da Vitória. Cai, José, o que é isso aí? Isso é uma camisa? Não, uma luva de boxe, tá vendo? Não pra eu dar na tua cara, Jumete. Deixa de ser ignorante, Jumete. Liga assim, perguntou besteira, leva rasteira. E vocês vão vender açaí com a praia com esse negócio aí, hein? Não liga pra isso não, Sãozinha. Nossa empresa é especializada nisso aí, vamos ganhar fácil. Ai, que maravilha, José, você tá bem, hein, garoto? Menino, você tá parecendo uma Jennifer.